Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô trazendo um vídeo bem curtinho só para mostrar um pouco da terraplanagem que está tendo aqui na BR-210. O projeto agora, pessoal, é para ter o asfalto até aqui, a vila de Entre Rios. Então, eu dei um pulinho aí na cidade de Caroebe e resolvi mostrar um pouco para vocês da BR, o pessoal trabalhando, né? Os maquinários. Então, só para atualizar vocês do que está acontecendo por aqui, tá bom? Vêm muitas novidades por aí, se Deus quiser. Então, você que está chegando agora, já se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos e venha aqui curtir um pouquinho do meu trabalho. Um grande abraço, fiquem com Deus! Um grande abraço, fiquem com Deus! 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 Fiquem com Deus!